DJ Silvinho, mixando e doando todas pra você dançar. DJ Silvinho, detonando. A gente tem brigado tanto, por que não parar de vez com essa bobagem? E se não fosse... De viver com cenas de ciúme, pois a cada briga move um pouco a paixão. O nosso amigo Nariz, o rei do peixe, tá na área no nariz. É não ser preciso, nunca pedir perdão. Daqui pra frente é o rei, de tomar juízo e olhar ao redor. Um abraço pra você, mano. Tamo junto. Abra um sorriso pra mim, porque chorar separados é muito pior. DJ Silvinho. Eu te proponho fazermos o amor mais bonito de todo o universo. Com rosas e versos. Amor de sonho e desejos. Abraços e beijos. Igual com os antes, os grandes amantes. Brigas pra quem ser mais fácil. Te amo. Te amo, te amo. Eu vai ser o Samuel e a Cleide. O casal 100% do Carabao. Sai no camarote 6. Alô, Samuel. Canal Rodrigo Saudade. Carabao, o maior show de saudade do planeta. Quem é você que eu gosto tanto? Eu não consigo compreender. Um abraço, Esbraldem, Matheus. O Messias, o Moisés e a Milena. Preciso decifrar você. É o Carabao. Malice. O Louro tá 24. Um abraço, Louro. Anjo serpente, eu sei lá. Às vezes me deixa doente. Mas tenho o bom de me curar. E você é. Você é o meu cabelo. A joia e o neném. Estranha a luz do meu poder. O neném e o eige. O Jack no Carabao. Mais mistério. Lá no camarote da Cris Fashion. Você. Alô, neném. Você é meu quebra-cabeça. Estranha a luz do meu viver. Um dia desses eu descubro. Qual é a chave de você. Carabao. O furioso do Marajó. Tudo que você presente, eu sou. O que é que é? Qualquer paixão nos separa. Carabao. É a loucura do momento. Em nossa cara. Alô, Marta. Um abraço pra você, meu amor. Fora desse céu cinzento. Eu vejo mais uma noite estrelada. Bora, Rosano. Eu andava entristecida. Lessa, Vanessa. Beijo pra você, viu? Obrigado pelo carinho. Agora que eu não tenho medo. Bora, Jordão. Na solidão vai ficar. Uma cirúrgica. Por isso, amor. Da carroça e fecha, tá na hora com a gente. Obrigado, Vanderson. Amélia Garcia. Fora desse fingimento, havia alguma coisa sonhada. O Carlinho e a Simone do Verão, pa. Chope na mesa. Agora. Pode completar seu beijo. Despedaçando a memória. Procurando o meu sorriso. Atenção aí, a Rafaela Pereira, a Ruda. Não chega aqui com seu pai. Ele tá aqui no Carabal. Alô, Rafaela, não chega aqui. Naquela noite pesada. Eu andava entristecida e te amava. Outra noite sem você. Tan vazia como aquela vez Quando tu partiste Sem dizer adeus Sem deixar recados Meu amor Quando tu partiste Sem dizer adeus Sem deixar recados O casal Cleide e o Samuel Parabeniza a sua filha Lohane e Bianca Hoje ela tá no verso E está aqui com o Carabal comemorando Parabéns Bianca Top Frio Refrigeração No Jardim Marcos Earu em Macapá Carabal Curioso Carabal Outra noite sem você Tan vazia como aquela vez E aí? Quando tu partiste Sem dizer adeus Sem deixar recados Meu amor Parabéns meu parceiro Vanderson Eu tá num berço com a gente Feliz aniversário mano Turma junto Sucesso Muitos anos de vida Valeu Vanderson Sem deixar recados Meu amor Que que tu queres? Eu quero que volte Para estar aqui Já não sou o mesmo Venha por favor Eu quero que volte Estar aqui Um abraço pra você meu filho Já te perdoe Assim não posso viver Onde está você que já me esqueceu Carabal E eu não consigo tirar você do pensamento Essa paixão Essa paixão tão antiga E as carabete isso na área A sua Com a minha Sem ter você nesta vida Eu já não aguento Saio por aí Pra lhe procurar E pelos bailes da vida Eu já não te vejo Danço com gente estranha A solidão me apanha Turmas que eu tente esquecer É você que eu desejo Aí no fim da festa Quero que no fim da festa Você apareça e chame pra dançar E num longo abraço Vamos esquecer Vamos dar um show Pra todo mundo ver Você vai dizer Depois de um longo beijo É você que eu desejo Essa paixão tão antiga A sua mão tão amiga Sem ter você nesta vida Eu já não aguento E eu saio por aí Pra lhe procurar E pelos bailes da vida Eu já não lhe vejo Danço com gente estranha A solidão me apanha Por mais que eu tente esquecer É você que eu desejo Vai ser tão bom Te encontrar outra Carabao Carabao Não sei mais Alô Marujo Um abraço pra você Ele tá curtindo Carabao E desse amor Que o tempo Não passe pra nós dois Curioso Carabao É o espetáculo sonoro Que tomou conta do Pará Quando eu te encontrei Eu não imaginei Que minha vida Iria mudar Calma que ela vai mudar Mas notei que você Fez questão de evitar Meu olho O fúrio Carabao Chegou Seus amigos Então descobriram A razão que mudou O seu modo de ser Que você também sente O amor que eu sinto em mim Pra recordar O orgulho talvez Adiou por um mês Seu desejo De me procurar E dizer do amor Que também eu senti E que veio Alegra Meu viver E se você Se você me quiser E comigo ficar Quanto embora Minha solidão Se você me quiser Eu lhe dou Meu amor E farei você Muito feliz Se você me quiser 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 E amanhã é segunda-feira A resseca do Carabao Vai ser lá no Palácio dos Mar No Palácio não Lá na Viajou Aniversário do Tio Velho Seus amigos Então descobriram A razão que mudou O seu modo de ser Que você também sente O amor que eu sinto em mim O orgulho talvez Adiou por um mês Seu desejo De me procurar E dizer do amor Que também eu senti E que veio Alegra Meu viver Se você me quiser E comigo ficar Vando embora Quando embora Minha solidão Se você me quiser Eu lhe dou Meu amor E farei você Muito feliz Se você me quiser Se você me quiser Se você me quiser Hoje é a sonora do planeta. Quantas vezes pedi. Pra que, meu amor? Pra você não me deixar. Pra dançar o baile. Eu quase que fiquei louco de amor para lhe dar. Você zombava de mim sem querer. Ele vai ser ao Tio Vera amanhã. O bolo. Às vezes até me humilhava. Só pra ver. Toda a gente falar. Não dá nem pra dançar. Estou com raiva de mim. Já sei o que. E a Léo Batonária. Um abraço pra você, viu filha. Não quero mais ver você. Só lembrar. Fico com raiva de mim. Fica com raiva. Fico com raiva de mim. Só lembrar. Dilma da Farinha. Fico com raiva de mim. Fico com raiva de mim. Quando vejo o sol brigar, neste céu azul, sinto vontade de viajar, de pegar o mundo. Essa aqui é a realidade, ó. A gente nasce, cresce, vive e morre, sempre no mesmo lugar. A vida passa e a gente não vem passar. A vida passa, né, Gretchen? A vida passa e a gente não vem passar. Bora pegar o violão. Vou pegar meu violão e sair pelo mundo a cantar as coisas do mundo. E o estande furioso do dia funcionando. Vocês já podem chegar lá e pegar aquela toalhinha pra dar uma enxugada no rosto. Pra mostrar. Ele aceita o pix e o cartão de crédito. Dizer pra você que é meu irmão. Que o mundo precisa da nossa união. Da minha mão, da tua mão, de uma só voz. Do meu amor, do teu amor. Carabal no palácio é o dia da mamãe. O furioso Carabal. Vou pegar meu violão e sair pelo mundo a cantar as coisas do meu coração. DJ Silvinho. Para Deus só. Rael Vidros. Estrada da Providência. Passagem Deus Proverá. Ananindeu a Pará. Carabal. O furioso do Marajó. Aqui no palácio. Quando a noite cai. No seu quarto a luz acende. E você se entende. Espera aí que me dê um branco agora. Com o corpo de mulher. Que mulher. Nesta hora você. Vê que já não é menina. No espelho se fascina. E começa a pensar. E quem será? Quem será o homem que vai lhe amar primeiro? Vai ser dono desse corpo. Me querendo por inteiro. Mas o que você não sabe. É que eu desejo tanto. Ser o dono desse corpo. Você nem calma. Lucas Pijão. Para a área. Quem será? Quem será? Quem será? Ele uma pinha. Para o Pijão. Eu te amo. Te quero. Te adoro. Vivo o meu pene. Eu te amo. Te quero. Te adoro. Vivo o meu pene. Meu bem. Deixa eu te beijar. O que que tu quer? Eu só quero amar. Mais uma vez. Bora palácio! Você deu vida para mim. Eu te quero mesmo assim. Sempre só nos dois. Porque tenho algo especial pra lhe dar. Tesouro de amor ele vai encontrar. Você gostou? Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque... Te quero. Te quero demais. Pra Jordão! Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque... Acabou. Gostei, gostei. Gostei, gostei. Te quero demais. Gostei, gostei. Gostei, gostei. Gostei, gostei. De você... Gostei, gostei. Gostei, gostei. Não tenho nenhum dia mais aqui sem você Tudo errado sem você E se você me ama eu sei Vai me perder Eu preciso de você A vida é mesmo assim Errar e aprender Agora eu já sei Não posso viver sem você Eu não fico nenhum dia mais aqui sem você Tudo errado sem você E se você me ama eu sei Eu não preciso de você A vida é mesmo assim Errar e aprender Agora eu já sei Não posso viver Então vem Como um passarinho Vem me dar carinho Quero te amar No cinema Doce mel Escuta o que eu te falo Vem ficar do lado Dos carinhos meus Então vem Então vem Como um passarinho Vem me dar carinho Eu quero Eu quero te amar E o doce mel Doce mel Escuta o que eu te falo Vem ficar do lado Dos carinhos meus As melhores vozes do Brasil Com as melhores edições Produtora WS Com DJ Wallace Show Vem dizer pra mim Eu quero te ouvir Sua voz macia Doce como um lar Doce como um lar Eu sorriso lindo Para me dizer Que meu coração Sente o teu prazer Então vem Como um passarinho Nem me dar carinho Quero te amar Doce mel Escuta o que eu te falo Nem ficar do lado Nos carinhos, vem Dia da mamãe E o carabal tocando no palácio Amores que vai e amores que vem Amor que vai e a saudade que vem Quando eu te conheci Quando conheci você Carabal Carabal Foi só um beijo pra gente se amar Não demore tanto Sozinho vou chorar E tudo enfim Foi felicidade E o tempo vai passando, né? O tempo foi passando Aí, MTK Cada vez mais se amando Segura Eu aprendi ser só de você Cunha Bianca Trussera tá de bom, Pompi Sozinho vou chorar Não vai embora Vai, volte logo E não esqueça de mim O amor é lindo, eu sei E a distância E a distância E o parceiro Rogê e a Janaína Até que vira ver Até você se agravar Vai Não posso esperar Não importa o tempo Passar Você me esqueceu tão de repente Nem sequer Nem sequer Nem sequer lembrou o que houve Entre a gente Quem foi a melhor Mas a culpada não foi você Foi meu coração que não quis aceitar O que disseste no começo de tudo E roda Não posso lhe amar E roda! Roda, 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 mundo Por causa dela é que eu vivo assim Roda, 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 mundo Mais fácil ela parar em mim Roda, 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 mundo Por causa dela é que eu vivo assim Como é que tu vive Sozinho É? Tão triste Pareço até Com desesperado Como é que é? Pois a pior coisa do mundo é você amar Sabendo que não vai ser amado Pois a pior coisa do mundo é você amar Sabendo que não vai ser amado Nosso amor Um caso complicado de se entender Qual foi a razão? Para caminho do rock! Pois as tumbanás estragam o prazer DJ Silvinho Nosso amor é lindo, é grande o encanto Não imagino amor porque brigamos tanto Querida, a gente tem que se entender Eu venho a ser que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez E o amor de Deus Comprece o Batata na Rádio Nau É sua irmã Mayara Pra que não quer a mão Se fez Nunca vi Tanta lábia E essa mulher Essa mulher É uma coisa séria Amor é praição e Deus Atenção equipe de segurança lá no final Não chega lá equipe de apoio Lá no finalzinho Urgente Fiquei confuso Com a história que contaste Um abraço DJ Ailson O Alisson Digital O considerado da terra firme O caminho da verdade é tão imenso Devias crer O caminho da verdade é o desengano de um falso amor Ao lembrar que tu me deixaste assim Sem ao menos me dizer adeus Foi tanto que já me perdeu O caminho da verdade é o desengano de um falso amor Ao lembrar que tu me deixaste assim Sem ao menos me dizer adeus Foi tanto que já me perdeu E tu não leva Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Segurança, hein? Não tem segurança aí não Bem melhor Não chega lá atrás, segurança Bora ver, meu filho Bora ver Lá no finalzinho, por favor Foi sempre assim Esse amor No começo Meio e fim O dia que tá no celular, o segurança A verdade Nada demais Pra lembrar A saudade A saudade Fica pra trás Meu amor Meu amor Carabao Rei da água Varejo e atacado Representante de água mineral em todo o Pará Quando você escutar Sei que você vai lembrar Do amor Já, 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 o último Prende do bingo aí, viu? Já, já Não foi que estou Quem toca Quando a noite chegar Silvinho DJ Silvinho a tocar Sinto que estou com você, amor Eu sinto o potentão do Pará E o Guerreirão Guerreirão, emoção É o som do meu amor A saudade Só aumenta Quando eu escutar Guerreirão Tô tentando parar Guerreirão E o emoção É o som do meu amor A saudade Só aumenta Quando eu escutar Guerreirão Tô tentando parar Guerreirão Diego Da GPI Dá-lhe cara a mão Cadê o Dudu, tá aí? Dá-lhe Silvinho E essa menina Essa menina que está ao meu lado Não para de olhar pra mim Ela está me filmando Eu acho que ela está afim Quando lhe fala de amor Sei que ela vai se amarrar E um cara simples como eu Ela com certeza vai se ligar Pelo jeito do seu jingado Ela gosta de pagode e baianada Deve estar percebendo Que eu gosto de pregas E que lampada Meu amor, venha pra cá Deixa de bombagem Não sou DJ Sou carregador de aparelhagem Meu amor, venha pra cá O Bratinho Neguinho da Cobajur Cobajur Tá curtindo o carabal Não sou DJ O Dodô lá do Rubi Nunca passa Tá curtindo o carabal Quando você chega numa festa E ouve o som do Rubi Todo poderoso Ele é o todo poderoso Tocando pra mim e pra ti O corpo todo estremece O corpo todo estremece Com vontade de dançar Me ajuda lá, rapa A moçada no salão Até parece que vai voar Vem aqui, vem aqui, vem aqui Um Rubi Com o som do Rubi Bora, Pedro! Rubi, Rubi Rubi, Rubi Tocando pra mim e pra ti Rubi, Rubi Tocando pra mim e pra ti Rubi, Rubi Tocando pra mim e pra ti Esse é o som do todo poderoso É lindo, é belo, é todo gostoso E você jamais vai encontrar outro igual Remexe, mexe, mexe Remexe gatinha, remexe gatão Ao som do rubi no meio do salão Anima a galera, sacode o povão Remexe pra cima, remola pra baixo Girando o compinho e gritando o rubi Remexe pra cima, remola pra baixo Girando o compinho e gritando o rubi Remexe pra cima, remola pra baixo Girando o compinho e gritando o rubi Remexe pra cima, remola pra baixo Girando o compinho e gritando o rubi A noite vai ser boa, tudo vai rolar Tem festa no Morlaço, show no Afrika Viu, bora, bora, lá no bora, bora, o pagode vai rolar O prega corre solto no meu lar, as meninas do ato Os vinhos dos caramelo, de calça na área, garota Júnior, no locomotiva, agito no pompilho, artistas no xodó Essa noite promete, eu não vou ficar só A noite vai ser voar, que tudo vai rolar No rola, papo, é claro que elas vão estar O show da pororoca E no Calamazoo, o prega corre solto no Brasil de norte a sul Na madrugada rolando um brega Tupinambá, pop, sonho, rubia, tocar Na madrugada rolando um brega Tupinambá, pop, sonho, rubia, tocar A noite vai ser voar, que tudo vai rolar Tem festa no mormar, se o show não fica ambar Lá no bora, bora, o pagode vai rolar O prega corre solto no meu lar As meninas do lapinha, dançando de calcinha Garotas de programa, no locomotiva Agito no pompilho, artistas no xodó Essa noite promete, eu não vou ficar só Sou feita de amor Por que me tratas assim? Carabau Já que tudo acabou E é bem melhor É melhor desistir de mim Melhor a sopa do Jurunas, vai a sopa da Jaque Cansei de sofrer Quero um companheiro que me leve Que me dê amor Você saberá Seus amigos me falam Ver se me deixe em paz Ver se me deixe em paz Você vou chorar Mas eu vou superar a dor que você deixou aqui dentro de mim Porque todos os dias eu vou respirar um pouco desta ilusão dentro do coração E vou superar a dor do que vivi com você, que é tão lindo, tão louco Vem, 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 vai encontrar outro alguém como eu Virade e deixe o vídeo Este Carabao é Budibó Carabao Após essa, o último prêmio do bingo, hein? Prepara suas cartelas aí! Baby, baby, a gente terminou e agora o que restou são lembranças e um grande amor Baby, baby, você foi muito especial Mas que legal, foi bom Foi te conhecer Nossa amiga Maria, proprietária É do Floresta Clube, junto com gerente Jonas E o Dandilho Coração é velho que marca um presente no Carabao Se merece ser feliz como outro Dentro e fora de Belém Obrigado, Dona Maria! Quando estava com você, era tão gostoso, tão lindo o seu jeitinho Era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela cor Agora o que me resta é encontrar alguém Que tenha as qualidades que você tem Que a família dela não se envolva com romance a dois Leite, 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 leite Só posso te dizer que já estou legal Um abraço pra você, viu, leite? Um abraço pra você, viu, leite? E essa mina, meu amor, não pode ser você Abraço, mata banho do Guabá E a realeza Tá curtindo o Carabao Baby, baby, a gente terminou E agora o que restou, só lembranças e um grande amor Baby, baby, você foi muito especial Mas que legal, foi te conhecer Nossa amiga Ana, a Laurina, aí da Boutique E a bruxa e o empresário, Nilson Lira Por aqui com o Tiro Carabal, um abraço Lira O novo tempo chegou Agora pra você, o Furioso do Marajó Carabal O máximo